Oi meu povo, hoje eu quero mostrar nesse videozinho, um outro truquezinho de como arrebentar algumas cordinhas, alguns barbantes, algumas coisas assim com uma certa... Vocês imaginam isso aqui por exemplo, é um fio de antena, ou seja, fita de antena, vocês imaginam o quanto isso é resistente, eu preciso romper, cortar um pedaço, e não tenho aqui comigo uma faca, então o que eu tenho que fazer? Preste atenção, passa uma parte nas costas da mão, essa ponta que vem para cá, você puxa aqui, e enrola no dedo, esse aqui vai ser o seu ponto de apoio, aí vai ficar assim, ó, de novo em, você pega, coloca aqui, ó, na palma da mão. Então, essa parte que você passa por baixo, você sobe, e prende aqui no dedo, vai ser a sua trava, pode que fique assim, aí, uma vez aqui nessa posição, você dá um tranco seco, assim ó, pronto, ó, quebrou, vamos fazer de novo? Então, ó, aqui, ó, aqui, eu quero quebrar, passo aqui, nas costas da mão, essa parte, ou melhor, ó, essa parte, que vem por cima, que eu vou, é a que eu quero cortar, né? Ela passa por baixo dessa, e essa ponta, que eu vou precisar, é a menor, eu enrolo ali, e, um tranco seco, nunca esqueça que é um tranco seco, firmar bem a mão, esse, o dojo da mão tem que ficar, assim, bastante reto, e aqui vai estar travado, é só dar um, um tranco seco, e rompe. Vamos ver de novo? Ó, passa aqui, essa parte, que vem por baixo, que eu vou querer cortar, ela vai passar por cima, vou deixar um pouquinho maior, pra vocês entenderem melhor. As costas da mão, aí, essa parte, que você quer cortar, é que vai vir por cima, ó, opa, enganei aqui, essa parte aqui, não é que você vai cortar aqui, ó, tem que ficar nessa posição, pronto, entendeu? Entendeu? Sem machucar nada, corta na boa, entendeu, gente? Valeu, um grande abraço pra todos, fiquem todos com Deus.